Nossa, queria pegar água, mas caralho que dói na perna, hum, caralho, nossa, ai, parou de dói, boa, já bota pra pegar água. Quem que pegou o Jett, rapaziada? Foi tu que pegou o Jett? Foi. Valeu, calma. Tá bem, cê não deixou o LAS PICAR, cara, ele pegou a Jett. Ele pegou a Jett. Ele pegou a Jett. Um round. Um round. Um round. Um round, um round. Um round. Um round, um round. Um round, um round. Não, 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 não. Não sei, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ramp, ramp. Two ramps, two ramps. Ah, eu tô aqui. Doge, tá pra você. Um inimigo restante. Cans. Na f***. Eu pego esse... Tchau. Ele está aqui. Um inimigo restou. O que é isso? Eu acho que... Astrã, 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 Astrã Astrã, Astrã Astrã, Astrã Astrã Estão assistindo agora Estão aguentos Bó, Bó, Bó Astrã 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 Rга, Pox, C.D. Minus 100, eu maini O Má, C.D., Má, C.D. Um inimigo remaining. Indosmoke. Muito bom. Stage is there. Final rap. Push. Oh, flash. Gage, flash. Flash, flash. Flash. Ele, raise. Stage is there. Pou, pou, pou. One enemy remaining. I think that's it. Oh, range. Agora, attack me. Have a. Time to attack. What time? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Smokes. Smokes down. No todgers left. Placing alarm bomb. Placing strong grenades. Cara, na hora é que eu subo a quardinha. CT, CT, CT. Meio segundo parado na quardinha. Que os caras iam sair da smoke. E eu ia surpreender eles. Com um pouquinho de paciência. Smokes down. Vocês estão tentando. Agora, nelas. Erreti no elbow. Tô quase em cima. Tem enterro. Temенный здесь. Temendo. Temer, não outro lado. Tem outra. Temer. Temer. Temer, não outro lado. Temer. Temer, temer. 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 Vamos pegar o outro QG 3, 2, 1, go Pique, abo, abo, push Team A Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, um, um Um, um, um Um, um, um Um, um Um, um 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 Não, mano, eu comprei outra arma, só que tipo, eu não tinha morrido, só que alguém roubou minha arma porque ela não estava no chão Eu posso jogar contra ele, ok? Eu vou sair daqui, ok? Eu vou sair daqui Um 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 não tem problema ae 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 Não tem mais Não tem mais Não tem mais Puxa em! Puxa em! Puxa em! Puxa em! Puxa em! Um inimigo restante Ou talvez me Não tem mais Puxa em! Puxa em! Ei! Ei! Puxa em! Reloading! 30 segundos left Last player standing 10 seconds left Fight planted Party's over Em! E aí Vamos lá! Puxa em! Tô em! 50, 50! Tô em! 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 Eu preciso ir com o Brenner Talvez... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma